Que acho extremamente estranho que uma presidenta do tribunal que recebe em sua casa um presidente da república investigado, investigado pelo próprio Supremo que o país não duvida da sua própria corrupção que constrói um governo com as malas literais e metafóricas que esta presidenta do STF diz que não vai colocar um habeas corpus em discussão ou em votação do Supremo porque não atende a pressão Ela ao dizer isso está reconhecendo que sofre a pressão da Rede Globo e a pressão dos golpistas que aliás via de regra ela dança com eles e os recebe no seu próprio apartamento